Mais uma semana, um pouco mais curta dessa vez, para nós sabermos o que aconteceu no mundo dos investimentos, das finanças e da economia. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate. Hoje nós vamos trazer um resumo do que aconteceu no Ibovespa e também falar um pouquinho sobre outras coisas que também impactaram a nossa economia, com alguns destaques do que está acontecendo na Eletrobras e também algumas outras notícias, falando um pouco do crescimento do agronegócio e até de uma grande empresa que pode estar no seu dia a dia, que despencou alguns bilhões em valor de mercado. Quer saber sobre tudo isso? Então fica aqui com a gente que nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Essa semana foi bastante movimentada para a Eletrobras. Será que essas movimentações foram boas ou ruins para a empresa? A primeira notícia que a gente traz aqui, foi concluída na sexta-feira, foi o anúncio de uma venda por parte da Eletrobras. Nesse caso, eles estavam vendendo um complexo termoelétrico que eles tinham ali na sua posse e estavam fazendo o repasse para o grupo âmbar. E nós estamos aqui falando do complexo Candiota, que é uma termoelétrica que utiliza carvão como sua matéria-prima para geração de energia. A transação de R$ 72 milhões não somente é um alívio no caixa da empresa, como também faz parte de uma estratégia bastante importante em rumo a um compromisso que eles fizeram de até 2030 gerarem muito menos geração de CO2, ou emissão de carbono na atmosfera. Hoje o complexo sozinho já consome um terço de todas as emissões que são feitas pela Eletrobras. Então já dá para ver que se eles querem ir para esse lado mais verde da força, eles precisariam se livrar desse ativo, que claro, tem ali as suas vantagens, mas não faz tanto sentido assim hoje para a empresa. Mas essa não foi a única novidade que eles anunciaram, também teve outra transação também vinculada ao grupo âmbar, que foi ali da aquisição de 51% de duas transmissoras de energia. E aqui a gente está falando da Vale do São Bator Leomeu e também do Triângulo Mineiro Transmissora. Ambos ali estavam dentro do grupo âmbar e estão sendo adquiridas pela Eletrobras nesse momento. A compra realizada foi de 51% da participação que o grupo âmbar detém nesses dois ativos, O ponto bastante interessante dentro desse negócio também é que ambas essas transmissoras elas têm hoje a sua dívida líquida praticamente zerada, ou seja, elas têm em caixa, já conseguiriam zerar ou chegar muito perto disso das suas dívidas ativas atualmente. O que é muito bom para você pegar uma nova empresa que se ela já está lucrativa e praticamente não tem dívidas, é quase pegar uma empresa do zero ali, você não precisa arcar com nenhum prejuízo que ela possa ter tido anteriormente, é só tocar daqui para frente, então é muito mais interessante. Não precisa arrumar a casa primeiro, como muitas empresas acabam tendo que fazer. Eles também anunciaram estar em negociação de seis unidades de energia eólica, mas esses ainda não estão operacionais. Assim como também não foi firmado nem dado nenhuma certeza de que essa aquisição vai realmente acontecer. Apenas estavam em conversas iniciais e vendo ali como seria esse processo, também seria algo voltado para essa ideia do ESG, apesar de que a gente sabe que a energia eólica ainda é muito pouco eficiente se a gente for comparar com a hidrelétrica, até a geração de energia solar que é um pouco mais desenvolvida e tem um rendimento mais interessante. Mas esses são os passos aí que a Eletrobras está dando em rumo ao ESG, mas também aumenta a lucratividade da empresa. E deixo ali a pergunta para vocês, o que vocês estão achando desses movimentos de expansão da empresa? Interessante? Arriscado? Indo para um lado que não é tão lucrativo? Comenta aqui para a gente. E claro, não esquece também que o seu comentário a respeito das sugestões, dúvidas, perguntas, também são muito bem-vindas. A gente traz vídeos como esse toda semana e trazemos também outras informações a respeito de empresas da Bolsa de Valores, como algumas análises e avaliação do histórico das empresas para você saber como é que o negócio de cada uma delas funciona. Se você se interessa, se inscreve aqui nesse canal e também dá uma olhadinha nas outras playlists que nós temos aqui, porque com certeza deve ter aquela empresa que você tem curiosidade de saber o que faz nela. E se você tem aquele sonho de se aposentar e ir para uma fazenda, saiba que o pessoal está fazendo bonito no agronegócio. Como será que estão as nossas perspectivas para o ano de 2023? Durante essa semana foram divulgados pelo IBGE os dados da nossa expectativa da safra do ano de 2023. E esses números foram bastante interessantes, inclusive surpreendendo as expectativas. A safra desse ano deve chegar às 313,3 milhões de toneladas, número esse que não só é 20% acima do valor que nós tivemos no ano passado, mas também fica em 4,4 milhões de toneladas acima da expectativa que nós já tínhamos para esse ano. Os três destaques que nós temos para essa safra do ano de 2023 fica em cargo do arroz, do milho e da soja, que eles representam ali 92% da estimativa de produção e 87% da área que nós estamos utilizando para o crescimento ou a produção desses alimentos. O Brasil tem hoje o agronegócio como a sua principal atividade econômica e isso a gente consegue ver também refletido no PIB. Nós vimos que tivemos ali uma estimativa que estava na base do 0,3% de crescimento, mas já conseguimos chegar ali perto do 0,9%, o que é uma estimativa bem mais interessante do que a inicial. Então a gente consegue ver que esse ganho no agro também se reflete nesses indicadores econômicos, que é muito positivo para o nosso país. Mas claro que nem tudo são flores, a gente tem que lembrar que esse mercado é extremamente volátil, depende da precificação no exterior e também costuma dar alguns sustos nos investidores, justamente por esse sobe e desce bastante elevado. Então se você se interessa pelo agronegócio, tem mais interesse, é bom você estudar bastante, saber quais empresas são mais interessantes no ramo e se preparar ali porque você talvez precise de uns remédios para dormir. Mas deixa a pergunta aqui também para vocês. Hoje vocês são investidores do agronegócio? Acreditam que esse é um rumo interessante para o investidor de longo prazo? Manda para mim aqui nos comentários. E a Apple dá um susto no mercado perdendo em uma semana 200 bilhões em valor de mercado. O que será que está acontecendo com a maior empresa de tecnologia do mundo? A empresa que tem sede em Cupertino, lá na Califórnia, teve uma queda de cerca de 7% em dois dias e isso fez com que os seus investidores ficassem bem preocupados. A empresa que hoje é a maior empresa listada na Nasdaq, que é a bolsa voltada para a tecnologia lá nos Estados Unidos, tem um valor de mercado monstruoso. Por isso uma queda de 7%, que às vezes a gente está até um pouco mais acostumado aqui no Brasil, significa para eles uma queda de valor impressionante. 200 bilhões de dólares são várias empresas aqui no Brasil, né? Então imagina. Mas o que acontece para uma empresa se movimentar tanto na bolsa de valores? Ainda mais uma empresa tão grande como a própria Apple. Tem coisas que acabam sendo influenciadas e não é nem solo americano. A gente está falando de outros países, mais especificamente da China. E não é de hoje que a gente sabe que ambos os países vivem numa guerra comercial, um tentando boicotar o outro de uma forma ou de outra, para que eles consigam ganhar ali o maior mercado no mundo possível. Mas dessa vez é a China que está contra-atacando, colocando ali para que seja implementada uma medida onde ela proibiria a utilização dos iPhones, né? Os celulares da Apple, seu carro-chefe, nas suas agências governamentais e também em empresas que são ligadas ao Estado Chinês. Isso por si só já é um certo problema, porque você estaria tirando ali alguns clientes que são interessantes, né? Se você pensa numa agência governamental, e os equipamentos que eles dão ali para os seus membros e funcionários, você estaria tirando alguns clientes grandes e também recorrentes. Mas o grande perigo disso seria um grande precedente aberto para esse tipo de caso, o que poderia levar a outras empresas também serem barradas, proibidas, ou ter qualquer tipo de boicote dentro da China. E aqui a gente está falando de empresas de tecnologia, que sim, já tem alguns boicotes que a gente sabe, né? Como o Google não funcionar lá na China e por aí vai. Mas nós ainda poderíamos ter outras empresas também sendo tiradas ou sendo proibidas de entrar no país. E claro que sempre falando da China, nós falamos em mercados gigantescos. E aqui nós não devemos nos preocupar apenas com a parte de mercado, ou seja, para onde os países vão vender, mas também porque a China é de onde eles produzem boa parte dos seus materiais, dos seus produtos, ou mesmo que sejam apenas alguns componentes, ou até mesmo, em alguns casos, uma fábrica inteira de empresas americanas, aí como a própria Apple. Mas apesar de todo o barulho causado, tem alguns analistas que estão falando que isso tudo não passa de alarde, uma vez que essa regra proibiria apenas os órgãos governamentais ou empresas ligadas ao governo de utilizarem ali dos equipamentos da Apple. Na prática, eles estão estimando uma diminuição de 500 mil aparelhos vendidos dentro do país, o que não seria um número tão relevante quando nós olhamos para o total de vendas que são estimadas para o ano, que é de 45 milhões. Mas ainda assim, o mercado chinês é uma fatia importante e é o maior mercado, fora os Estados Unidos, da empresa Apple. E é esse tipo de situação que mostra a importância da gente fazer a mensuração de risco, porque não adianta nós pensarmos o quanto a empresa está flutuando dentro do mercado, se a gente não entender a quais riscos operacionais ela está exposta. A gente pode falar isso da Apple ou de qualquer outra empresa listada na Bolsa de Valores, seja americana ou brasileira. E é por isso que a sua estratégia de investimentos tem que ser o mais diversificada possível. E é por isso que nós aqui da Lariate temos um serviço onde nós nos sentamos com os nossos clientes e ali nós vamos pegar os seus objetivos, as suas possibilidades e também a sua própria estratégia atual para a gente avaliar e ver se ela está alinhada com os seus objetivos futuros, sempre tendo em vista o longo prazo. Imaginando que você vai usufruir do dinheiro que você está aportando hoje, daqui a 5, 10, 15 anos, muito mais provavelmente. E esse tipo de estratégia buy and hold, ele é muito utilizado para as pessoas que têm como objetivo conseguir a sua liberdade financeira, sabendo que o seu trabalho é o que vai realmente te gerar ganhos, além de que você vai potencializar eles através de bons investimentos. E aqui você não precisa se preocupar da gente colocando a mão no seu dinheiro ou até mesmo colocando ele num fundo de investimento que nós controlamos, porque não é assim que nós trabalhamos. Nós vamos entregar para você uma estratégia que você vai aplicar numa corretora da sua confiança e tudo vai ficar dentro do seu nome sem a gente botar a mão no seu dinheiro para nada. Então, se você se interessou por essa proposta, entre em contato aqui com a gente, todas as formas de nos contactar estão aqui na descrição e você pode vir conversar e tirar qualquer dúvida que você tenha. E agora nós vamos passar para o resumo da Bolsa de Valores, o que aconteceu durante a semana. Semana essa que foi curta, foi curta para a gente, foi curta lá nos Estados Unidos, no Canadá acho que também teve um feriado, então foi uma semana um pouco mais corrida, mas tem bastante coisa para a gente comentar. E a semana começa em ritmo lento, porque lá nos Estados Unidos foi dia do trabalho e por lá, assim como aqui, eles não trabalham nesse dia, mas aqui no Brasil a gente ainda teve algumas variações na Bolsa de Valores, especialmente a gente falando aqui da Vale, que teve uma valorização de 0,74, com os incentivos ali sendo mais uma vez utilizados na China para desonerar empresas e também para que eles incentivem as atividades econômicas internas. Outra gigante, a Petrobras, teve um anúncio que estaria desistindo de duas vendas relevantes aqui dos campos de petróleo e também subsidiárias que tinha lá na Argentina. Isso fez com que os investidores recuassem um pouco, queda até bastante expressiva de 1,04%. Outra empresa que ficou no vermelho também foi a Eletrobras, que teve a suspensão do seu programa de demissões voluntárias. Essa decisão ficou ali a cargo do Tribunal Superior do Trabalho e fez com que eles tivessem que interromper esse programa que estavam fazendo ali para que aquelas pessoas que já não estivessem contentes ou soubessem que ali eles não teriam muitas chances de continuar ou progredir no trabalho e saíssem da empresa voluntariamente. Tirando essas movimentações, o dia foi meio morno na Bolsa de Valores, até porque a gente comentou de mercados importantes ficarem fora dos pregões, mas a gente ainda teve um rebote ali do caso da Minerva e Marfrig, que a gente comentou na semana anterior. A Minerva, que fez a compra ali de alguns campos da Marfrig, agora fez o anúncio de como eles vão fazer a sua capitalização para poder efetuar essas compras. A gente comentou até de que não seria talvez o melhor momento, porque a empresa tinha uma alavancagem alta, mas eles deram a declaração ali de que eles estavam fazendo a emissão de títulos de bonds, ou títulos de dívida, vão ficar entre 750 milhões até 1 bilhão de dólares. Isso fez com que eles ficassem no azul durante o dia. Saldo final da segunda-feira foi uma queda de 0,10% no índice, totalizando ali 117,7 mil pontos no IBOV. Na terça-feira foi o dia da Petrobras voar alto com os anúncios da Rússia e da Arábia Saudita, dizendo que eles vão segurar ali a produção de petróleo, pelo menos até o final do ano. A gente tem ali aquela organização da OPEP, OPEP+, já comentou algumas vezes por aqui, mas eles regulamentam ou eles se autorregulam na questão de extração de petróleo para que o preço não caia demais ali e prejudique todo o mercado. Então a Petrobras sobe ali com esse anúncio, 3,34%, sabendo que eles vão manter ali os patamares, ou até mesmo diminuir um pouco os patamares de produção de petróleo até o final de 2023. Mas acabou sobrando também positivamente para outras empresas da área de combustível. Mas aqui a gente está falando de combustíveis não fósseis, ou de etanol, como é o caso da Ryzen e também da São Martinho. As duas empresas também tiveram uma ajuda externa, alguns vão dizer de São Pedro, mas a verdade é que nós tivemos ali o evento meteorológico Eoninho, que acabou prejudicando produtores lá na Índia e alguns outros lugares. Então isso faz com que o etanol se valorize e essas empresas acabam tendo um ganho ali interessante. Ali para a Ryzen, mais 3,89% e São Martinho, 1,96%. Mas o destaque mesmo vai ficar com a Moble, que é uma empresa de imóveis um pouco mais nova, mais recente, que trabalha muito online, e eles dispararam 11% no pregão da terça-feira com o anúncio de fusão com a Tokstok. A gente vai ver um pouco melhor o que acontece com esse anúncio no dia seguinte. No final das contas, nós fechamos aqui a nossa terça-feira com uma perda de 0,38% e Bob batendo 117,3 mil pontos. Na quarta-feira tivemos algumas empresas que acabam andando bastante de lado na Bolsa de Valores, tendo uma certa valorização. Nós estamos falando do setor de telecomunicações. E o que ajudou o setor foi o anúncio da Anatel falando sobre as progressões de aumento de volume ou de demanda, nesse caso, das suas linhas e do uso das telecomunicações, que parecem estar bem promissoras para os próximos anos. Isso fez com que a TIM e a Vivo a operassem em alto durante o dia. Já olhando por perspectivas diferentes, o que é alegria para os produtores de petróleo é desgraça para quem está numa companhia aérea. Para Gol e Azul, o preço do petróleo influencia muito no seu custo operacional por conta do querosene que é utilizado ali para abastecer as suas aeronaves. Com isso, ambas as empresas operaram em baixa nesta quarta-feira. E dando follow-up no que eu tinha comentado a respeito da Moble, né? Então eles dispararam 11% na terça-feira e agora na quarta-feira o que acontece? Bom, eles despencam porque o papo de que eles estariam se fundindo com a Tokstok não passava de boato. E isso fez com que o mercado, mais uma vez, se reajustasse à realidade. A gente pode até ter expectativa, o mercado sim trabalha com especulação, mas ainda assim, o que realmente movimenta as empresas para cima ou para baixo é o fato, é o real, é aquilo que está no operacional da empresa. Então, Moble cai de volta aí, abaixo até do que estava antes por conta de toda essa história. No final do dia, a queda foi de 1,15%, batendo 115,9 mil pontos no IBOV. Na quinta-feira, como todo mundo sabe, nós tivemos um feriado, então a bolsa não abriu, mas então a gente vai partir logo para o nosso sextou aqui, que não foi lá tão positivo. Nós começamos com a Petrobras, que fez um anúncio até interessante, falando a respeito do seu recorde e o fator de utilização total. Significa que eles estão muito próximos ali de utilizar toda a sua capacidade produtiva. A capacidade onde eles chegaram foi de 97,3%, mas ainda assim, isso não impediu que a empresa operasse em baixa. Uma queda pequena ali, de 0,36%, mas ainda assim, saiu no vermelho. Outras empresas que também atuam no ramo, as pequenas paralelas ali, que acabam acompanhando bastante a Petrobras, ficou bem melhor na fita, como a Pril, que subiu 1,50%, e também a Petroconcavo, que saiu ali em alta de 1,47%. Mas o destaque da sexta-feira ficou para a Natura, destaque negativo aqui também, onde eles falaram sobre a sua holding adquirir títulos de dívida no valor de 800 milhões de dólares. Essa aquisição deve acontecer em duas partes, e esses títulos têm o vencimento para 2028 e 2029. O valor entre eles pode variar um pouco, mas deve chegar no máximo a essa cifra dos 800 milhões, e eles também estão variando, de acordo com algumas metas ESG. Esses fundos, ou esses bonds, na verdade, estão ali dentro de uma regra que eles chamam de SLB, ou Sustainability Linked Bonds. Então, eles têm ali a necessidade, ou pelo menos o compromisso, de estar de acordo com algumas regras de ESG. E esse anúncio fez com que a empresa recuasse ali, ficou no negativo, em 1,53%. Saldo final de queda de 0,58% na sexta-feira, chegando aos 115,3 mil pontos no índice. E assim nós fechamos a semana aqui no nosso IBOV. Claro que devem ter ficado algumas notícias ou informações que eu não passei aqui, mas que você deve ter achado relevante. Então, eu peço para que você mande para a gente aqui nos comentários, porque toda semana a gente dá uma olhadinha, vê o que vocês trouxeram, bate um papo ali com vocês, tira dúvidas se vocês tiverem. E claro, a gente mantém o nosso assunto sempre vivo aqui e a nossa conversa sempre aberta. No mais, eu deixo um abraço para vocês e vejo cada um de vocês na semana que vem. Até a próxima!